Música Estou indo para o segundo mandato, tive mais do que o dobro do voto que eu tive em 2018. É uma legislatura que mudou em relação a configuração e o perfil de 2018. Em 2018 era uma configuração mais ideológica do que propriamente pragmática. Vejo hoje ela mais pragmática e menos ideológica. Então acredito eu que será uma alerje boa para poder fazer política pública diretamente para o cidadão do estado do Rio de Janeiro. E eu estou nessa configuração. Música